Oi, meu nome é Fátima e eu vou falar sobre design pattern. Primeiro, o que que é? São soluções reutilizáveis para problemas comuns e esses padrões de projetos, né, esses design patterns, são padrões que já foram testados e aprimorados, então eles meio que trazem uma garantia de que, desde que usados para o problema correto, vão resolver o problema. Ele, você, para você usar um design pattern, você precisa primeiro saber qual problema o seu projeto tem, para então saber qual tipo de padrão de projeto você vai implementar no, na sua aplicação. Você pode aplicar um design pattern, tanto durante a refaturação, como logo quando você está começando a digitar o código, enfim. E não existe um framework que vai implementar um design pattern no seu projeto. Você, isso, tem frameworks que colaboram a fazê-lo, né, mas não existe um que vai implementar isso logo de cara nele no projeto. O module pattern, né, em javascript, um módulo é um pequeno pedacinho de trecho de código, ele é independente e reutilizável. E por que que ele é bom, né? Porque ele ajuda a proteger as variáveis e métodos de escopo global. Então, como eu já falei, né, uma das vantagens é a proteção de variáveis e métodos. Ele também facilita a manutenção do código, porque se ele, como ele é um trecho de código autônomo, fica mais fácil na hora de você dar manutenção, porque é aquele pedacinho de código só, fica mais fácil você compreender o que o código está fazendo, porque cada trecho de código é responsável por uma única coisa e fica fácil também de reutilizá-lo, já que por ele ser autônomo, fazer uma única, ser responsável por uma única coisa, é fácil de aplicá-lo em algum outro problema semelhante. Ele também tem desvantagens. Por ele ser autônomo, ele, pra você conseguir alterar a privacidade das variáveis, os métodos, enfim, você precisa fazer isso em vários lugares. Você também não consegue acessar um método privado em objetos criados, que foram criados depois desse método, e é difícil de aplicar testes unitários nele. O Clojury, não sei falar direito, mas enfim, isso daí, são funções anônimas que elas conseguem se lembrar do escopo onde elas foram criadas, né. Então, eu consigo, dessa forma, fazer aquilo que eu comentei antes de tornar métodos, variáveis, enfim, privadas. E elas não são afetadas pelo escopo global. O global import foi uma forma que utilizaram pra eu conseguir ter acesso a variáveis globais dentro de uma função anônima. Então, eu passo ela como meio que parâmetro. O module export, eu, pra eu conseguir ter acesso a uma variável que foi usada dentro de uma função anônima, eu passo ela, eu coloco, eu retorno o valor dela. Aí, dessa forma, eu consigo ter acesso a ela, apesar dela estar dentro de uma variável, de uma função anônima. E é isso. Aplausos